Dezenove pessoas, entre elas o prefeito de Pindamonhangaba, João Ribeiro, foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, acusadas de participação em fraude da merenda escolar. A ação civil pública protocolada esta semana também cita Paulo e Lucas Ribeiro, cunhado e sobrinho do governador Geraldo Alckmin. As denúncias de irregularidades no contrato da prefeitura com a empresa Verdurama, responsável pela merenda escolar de Pindamonhangaba entre 2006 e 2010, começaram a ser investigadas pelo Ministério Público no ano passado e provocaram uma série de exonerações em cargos do alto escalão da prefeitura. De acordo com a ação, o rombo chega a 792 milhões de reais, valor que deverá ser ressarcido aos cofres públicos pelos envolvidos em caso de condenação. Durante as investigações, os promotores concluíram que a empresa foi beneficiada no processo listatório, em troca de propina repassada para alguns dos citados na ação civil pública. A mesma denúncia também motivou a abertura de uma comissão especial de inquérito na Câmara. Após a conclusão do relatório da CEM em janeiro, os vereadores tentaram votar a abertura de uma comissão processante, mas o mandado de segurança suspendeu a votação. Esta semana, a justiça julgou improcedente o recurso da prefeitura e os trabalhos poderão ser retomados. A previsão é que, no máximo em 15 dias, a votação para a abertura da comissão processante seja marcada na Câmara. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Pindamonhangaba, o prefeito João Ribeiro ainda não foi notificado desta ação e, por isso, não vai comentar o caso. O vereador Rodrigo Luiz Silva depôs esta manhã na Polícia Federal em São José dos Campos. O parlamentar, que é relator da comissão processante, que será votada nesta sexta-feira na Câmara de Taubaté, foi intimado na tarde de ontem. Em junho, Roberto Peixoto, a primeira-dama e o ex-responsável pelo setor de compras da prefeitura, Carlos Anderson, foram presos durante a operação da Polícia Federal por suspeita de fraudes em licitações. E somente 180 pessoas poderão acompanhar a votação do processo que pede a cassação do prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto. Para participar, será preciso fazer um cadastro antecipado na Câmara. A sessão será amanhã e os vereadores terão que revelar os votos. A sessão está marcada para começar ao meio-dia e meia. Os integrantes da comissão vão compor a mesa diretora. É nessa tribuna que o prefeito ou os advogados de defesa vão se manifestar. A votação será aberta com a identificação do voto de cada vereador. A votação é nominal, o decreto determina isso, que a votação seja nominal. Até ele tem que dizer o motivo por que ele está votando, entendeu? Ele tem que votar conforme a denúncia. No início da sessão serão lidos o processo ou as peças principais da denúncia. Cada vereador terá 15 minutos para se pronunciar. Em seguida, é a vez do prefeito. Roberto Peixoto ou os advogados terão duas horas para apresentar a defesa. Ao todo, serão 14 votos dos vereadores ou dos suplentes. Carlos Peixoto não poderá votar por ser sobrinho do prefeito de Taubaté. Jefferson Campos, presidente da Câmara, também não participará da votação. Você não pode votar porque eu sou autor da denúncia, que criou a comissão processante. É o decreto que rege a comissão processante e não permite quem denuncie fazer parte da votação. Mas estabelece a convocação do suplente do PV que isso vai ser feito. Para o mandato do prefeito Roberto Peixoto ser cassado, serão necessários 10 votos dos 14 vereadores. Caso a maioria vote pela cassação, o vice-prefeito assume o cargo imediatamente. Caso seja absolvido, o processo será arquivado. Desde maio deste ano, a comissão processante investiga supostas irregularidades na contratação da CERT, empresa que forneceu medicamentos para a rede municipal entre 2008 e 2009. Para este cientista político, a onda de denúncias que envolve a atual administração traz prejuízos à cidade. Prejudica a própria formação da população, que cresce identificando que o ambiente político da cidade de Lerimor é negativo, é corrupto, é cheio de propinas, etc. Afasta os investimentos, os investidores, empreendedores da própria cidade, ou que de fora viriam para empreender. Já cria mais dificuldade, porque tem uma ideia de que na cidade ele vai ter que ter custos adicionais por conta dos tráficos de influência que ele vai ter que operar para poder implantar o seu empreendimento. Obrigada pela audiência. Fique agora na companhia de Tony Blade, no Vale Urgente.